Te vendo aí sentada, sempre sorrindo assim Eu sei que a sua voz desata os nós em mim Me acalma, coisas de mãe Que sabe o som dos filhos Coisas de mãe Guardadas na raiz Na raiz da minha vida Lá de antes, de onde eu vim E o que eu sou, não é nenhum segredo Você sabe começo, meio e fim Te vendo assim, tranquila Com este olhar bonito Esqueço que eu te fiz Bater o coração Aflito Coisas de mãe Que sabe o som dos filhos Coisas de mãe Coisas de mãe Guardadas na raiz Na raiz Da minha vida Lá de antes, de onde eu vim E o que eu sou, não é nenhum segredo Você sabe começo, meio e fim Mas de outro tipo e tempo De outro país e cor Em nossos corações Coisas de mãe Que sabe o som dos filhos Coisas de mãe Coisas de mãe Coisas de mãe E o que eu sou, não é nenhum segredo Você sabe começo, meio e fim Coisas de mãos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto